E meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Gravando mais um vídeo para o canal. E hoje eu vou fazer, gente, uma salada de abacate. Gente, para tudo nessa salada, tenho certeza que vocês vão amar, gente. Eu fiz aqui, eu me apaixonei pela salada. Uma salada bem gostosa e fácil, rápido de fazer. E também, gente, é bem saudável. Então, me acompanha aí, que eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Então, gente, para começar a nossa salada de abacate, eu cortei assim aqui, ó, meia abacate. Viu, gente? Aqui tem meia banda de abacate. Já deixei tudo cortadinho assim, né? Mas todo mundo sabe cortar um abacate. Então, eu cortei em pedaços maiores. Mas vocês podem colocar, né? Cortar do jeito que vocês quiserem cortar. Pode ser menorzinho, pode ser em tirinha. Mas eu cortei assim, para que ela não esbagaça, viu? Ela não está muito madura, madura e esbagaçada, não. E para junto do nosso aqui abacate, eu cortei aqui, ó, dois tomates, né? Cortei esse tamanzinho aqui. Se vocês querem cortar menor, pode. Quer cortar maiorzinho, pode também. E agora aqui, gente, ó, eu coloquei aqui uma cebola roxa, cortada assim, ó, em tirinha. Vamos colocar aqui. Fica maravilhoso, viu, gente? Pode fazer aí na casa de vocês. Aqui, gente, ó, uma cenoura. Eu ralei ela assim, ó, no ralinho bem fininho, uma tirinha, ó. Vou colocar aqui também. Olha só, para vocês verem que salada maravilhosa, gente. Agora, eu vou dar uma misturadinha aqui. Faça aí depois na casa de vocês. E vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da salada. Porque é uma salada para a vida inteira, viu, gente? Junto com a minha salada, eu vou colocar aqui, ó, uma sardinha. Eu tirei o molho, viu, gente? A Lúcia não gosta de sardinha. Pode colocar antul. A Lúcia não tem antul. Pode colocar ovos cozidos. Vocês podem cozinhar aí três ovos aí, ou dois. O tanto que vocês quiserem. Coloca aqui os ovos cozidos, cortadinho. Que fica maravilhoso. Aqui, gente, para temperar. Vou temperar com um pouquinho de pimenta do rem. Tem só um pouquinho aqui, mas dá o suficiente. Não precisa muito. Vou colocar o sal. O sal é da preferência de vocês, né? Vocês usam o sal que vocês quiserem. E também sal é a gosto, viu? Vamos colocar o sal aqui um pouquinho. A sardinha tem um pouquinho de sal. Coloca um pouquinho de sal para não salgar. Porque salada salgada também é ruim, né? A salada tem que estar no pontinho certo. Olha só. Pensa no cheirinho. Só pensa aí no cheirinho. Está muito cheirosa, viu, gente? Agora aqui, ó. Eu tenho aqui um limão. Eu tenho esse limão aqui, ó. Esse limão é um limão bom. Adocicado, viu, gente? Vou cortar ele aqui. Vou espremer aqui uma banda. Olha só. Vou passar aqui pela peneira. Porque ele tem bastante semente, né? Esse limãozinho aqui tem bastante semente. Então, eu passo aqui na peneira na hora aqui. Mas se o limão de vocês não tiver semente, não precisa. Vou colocar só uma banda para não ficar muito azeite. Vou colocar azeite. O azeite também é a gosto. E vocês podem colocar o tanto de azeite que vocês querem colocar, né? Que vocês quiserem colocar. Vou colocar aqui uma colher de azeite. E abacate. Junto com óleo, né? E ele fica mais saudável ainda. Gente, isso aqui... Não. Eu não vou dizer nada para vocês, não. Eu quero que vocês façam, viu? Agora aqui eu vou colocar temperinho verde. Que é cebolinha e coentro. Mas vocês não quiserem... Ah, não gosto de coentro? Não coloca. Gosto só de cebolinha? Coloca só cebolinha. Ah, não coloca nenhum nem outro? Não coloca. Não gosto? Não coloca. Ah, gosto de salsinha? Coloca salsinha. Gente, olha só aqui para vocês verem. Que maravilha de salada. Ah, eu usei só uma latinha de sardinha. Ah, quero usar mais. Pode usar duas. Duas latinhas de sardinha. Trouxe latinhas de atum. E agora aqui... Vou provar aqui, né? Para ver se está bom de sal. Bora ver como é que está aqui. Vou pegar aqui um pouco. Agora provar junto com vocês. Minha mão está limpinha, viu? Gente do céu. Falta mais um pouquinho de sal. Mas eu não vou colocar porque eu sou impertença. Mas quem quiser colocar mais um pouquinho de sal, fica à vontade. Agora aqui eu vou... Despegar na vasilha aqui que a gente vai servir. Para não ficar a vasilha assim... Já usada aqui, né? Os laterais. Gente do céu. Isso aqui. E pode colocar também aqui, gente. Que nem eu coloquei a sardinha. Mas pode colocar ovo cozido aqui por cima. Os pedacinhos de ovo. Ai, meu Deus do céu. É bom demais. É bom demais, gente. E olha só para vocês verem... Como é que ficou a nossa salada. Maravilhoso, gente. O cheirinho está impecável. Quer colocar mais azeite? Coloca. Quer acrescentar mais alguma coisa aqui? O milho feio? Uma azeitona? Pode colocar. E fica gostoso. Maravilhoso para vocês ir comendo almoço. Ou consumir... Quem estiver com a dieta. Consumir puro. Ele sozinho aqui. Com a proteína, né? Com o frango. Ou comer com a carne. Gente, é show de bola. Faça aí na casa de vocês. Deixe nos comentários. O que você achou da minha salada. Viu? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Inscreva-se no canal. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser.